É o programa dominical que vai ao ar das 20h30 às 22h, direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense. Você acompanha este programa pelo dial 1250 desta emissora. Este programa tem o patrocínio de Móveis de Face, empresa com 10 anos de experiência na construção de interiores. Móveis planejados, residenciais e comerciais. Orçamento gratuito. Localizada na Rua Fernão Dias, 285A, Bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones 32280534 ou 9136430 ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis.deface.com.br Gaval elétrica mecânica. Venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço, Rua Tílio Andréaça, 3721, Bairro Sagrada Família. Próximo à Escola Apolinário. Contato, 3229-9358 ou 91963511. E-mail, gaval.com.br Ervanária São Carlos, agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, achós, para os seus orixás. Sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço. Rua Guia Lopes, 673, com tela entrega pelo telefone 3027-3729. E-mail, ervanariasãocarlos, arroba, gmail, ponto com. O site, www.ervanariasãocarlos.com.br Brilho da Lua. Transporte e Brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone, 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar. Serra Mar, tecnologia em galvanoplastia. Rua Siveira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone, 3228-8595. Automecânica Medeiros, há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade. Mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica. Com modernos recursos e equipamentos do mercado. Conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço, Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone, 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista. Oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista. Dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone, 3222-8163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio, CONFURBRAS. Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio, CONFURBRAS. Apoio, CON kadal. Senhora dos Brancos Maria Senhora dos Negros Oxum Senhora de tantos altares Senhora dos Leitos dos Rios Descendo pelas cachoeiras Boa noite a todos os caros ouvintes que a partir deste instante passam a acompanhar o programa Voz da Umbanda programa este que vai ao ar todos os domingos à noite direto aqui dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense pelo Dial 1250 e você caro ouvinte é nosso convidado a participar ligando para os telefones 321-2658 vou repetir 321-2658 e 321-7653 321-7653 a sua participação é muito importante esta noite que temos um ilustre convidado que vai nos trazer informações importantes sobre o afro-umbandismo são 20 horas 25 minutos 15 graus e 5 décimos 99% a umidade relativa do ar o que você fala é Saúl Diogun Saúdo neste momento começando aqui pelas apresentações Diames Diogun boa noite boa noite Pai Saúl boa noite aos nossos colegas de mesa boa noite à nossa técnica boa noite ao nosso convidado Pai Adão e desejamos um programa cheio de informações com o Pai Saúl e com o Pai Adão e o boa noite Evandro de Oxalá boa noite Pai Saúl boa noite Pai Adão boa noite Diames Diogun Gustavo Diogun Léo Di Oxalá as nossas queridas Melissa de Oxum e Lia de Yansã apoio técnico e o nosso companheiro de todos os programas André Luiz boa noite caro ouvinte e nos acompanhe pela próxima hora e meia muito bem minhas saudações também boa noite a Léo de Oxalá boa noite a todos é uma honra uma satisfação mas o domingo está presente aqui também meu boa noite minha saudação Gustavo Diogun boa noite Pai Saúl boa noite companheiros de mesa Diames Diogun Evandro de Oxalá Léo de Oxalá e ao nosso convidado também especialmente ao Pai Adão boa noite aos nossos caros ouvintes que tenhamos mais um belo programa ok eu saúdo o nosso ilustre convidado Pai Adão de Xangoi através dele externo as minhas saudações a sua digníssima esposa que também está aqui nos estúdios da Rádio Difusora Marisa e a Lorixá Marisa de Emanjá então boa noite Pai Adão boa noite então Pai Adão que hoje vai nos brindar com algumas informações importantes também quero externar toda a equipe técnica que auxilia aqui nos bastidores da Rádio a Lia de Ansan a Melissa de Oxum e também está aqui o Victor de Xangô e o nosso operador André Luiz sempre muito concentrado no programa programa Voz da Umbanda muito bem nós estamos numa noite agradável Pai Adão o que o senhor nos traz mas antes da sua participação um pouco da sua trajetória quanto tempo enquanto Baba Lorixá e dirigente espiritual da aldeia de Xangô dirigente espiritual já fez 40 anos 40 anos e de Batia a Xalú eu fiz 34 anos agora dia 20 de agosto parabéns muito belo são 40 anos de aldeia de Xangô aldeia de Xangô 40 anos de aldeia de Xangô muito bem Pai Adão e o que o senhor nos traz hoje o senhor falou sobre mistérios ou rituais? rituais rituais por favor a palavra é sua bem eu particularmente gosto muito do ritual acredito que o ritual fortalece o nosso pensamento aonde nós estamos focados o ritual é uma coisa que eu posso fazer com percussão posso fazer de diversas formas o interessante é o fundamento e o propósito né então vou ler uma coisa que eu tenho sobre os rituais porque o ritual parece trazer mais perto a divina presença porque a vibração criada pelo ritual penetra em nós agindo em todos os planos de consciência ela também atrai os seres de outros reinos da natureza que se unem a nós para reverenciar a divindade imaginemos imaginemos um templo situado numa colina rodeada de árvores e água do lado o fogo é vivo e este é uma das razões pela qual escolhemos um lugar determinado para o ritual precisamos de fogo fogo vivo por isso serão necessários as velas assim teremos o fogo a água as árvores também a terra no desenrolar do ritual a vibração criada se propaga em todos os sentidos ficando sempre mais difusa ela penetra nas profundezas da terra até os mais baixos seres servidores veja como isso é forte e a responsabilidade de quem faz e o que que ele está pedindo e está fazendo é uma coisa muito forte assim este lugar rodeado de elementos pertencentes a todos os reinos da natureza torna-se um centro de força onde tudo se une para reverenciar ao lorum nas noites de ritual constatareis talvez que as árvores estão cheias de pássaros de várias espécies ou que o ar será mais puro do que costume através através do ritual o homem une-se à natureza durante esse tempo ele fica mais unido ao criador seria bom que aqueles que pudessem fazê-lo fizesse suas invocações em um lugar especial ou até ao ar livre eles encontrariam depois de um certo tempo e veriam que os pássaros viriam reverenciar ao lorum com eles que as árvores começariam a inclinar suas folhagens que o vento seria mais musical eles mesmos então começaria a compreender a voz da natureza e que é a natureza se não o espírito materno de Deus bem pai Saulo eu acho aqui eu tenho um pensamento sobre isso nesse momento do ritual aí que o médio está inconsciente porque ele não tem consciência do que com que ele mexeu toda essa esse universo de energias minerais todas essas coisas vem pra junto da gente por isso que eu sempre falo de uma coisa por isso ninguém acaba com umbanda porque umbanda está em todo lugar eu costumo falar uma coisa a umbanda é como a árvore do agreste onde chove pouco mas as raízes dela são inteligentes são bem profundas pra buscar a seiva que vai manter aquela árvore assim é umbanda porque pelo gosto de muita gente nós incomodamos entende então eu eu penso assim o senhor eu creio que pensa da mesma forma pessoal né sem dúvida e essa colocação esse enunciado faz espaiadão ele é extremamente ligado a inclusive a teoria psicanalítica de que na verdade nós somos como um iceberg em que temos 10% de consciência e 90% de inconsciência sobretudo da nossa conduta e isso talvez tenha ferido muitas pessoas porque não somos tão donos do nosso ser como imaginávamos certamente e esta afirmação do ritual em estarmos fazendo acendendo velas em contato com a natureza aí que estamos inconsciente ela é uma frase que é lapidável realmente concordo exatamente eu quero oportunizar pai Adão a sua sabedoria o seu conhecimento e todos que me conhecem sabem que eu quando eu falo na sua pessoa pela sua grande experiência de vida sua sabedoria enquanto babalorixá eu vou oportunizar aos colegas aqui que lhe façam perguntas e o senhor falou em árvore que possam se beneficiar dessa seiva que traz aqui no programa desta noite então por favor pai Adão sinto feliz em ouvir as suas palavras são emocionantes que o senhor nos traz realmente a essência da Umbanda e isso é tão difícil conseguir visualizar hoje em dia realmente o que é a essência da Umbanda é muito bonito ouvir as suas palavras e tomar um pouco da sua experiência nessa noite chuvosa de domingo mas tendo em vista até o que o senhor nos trouxe hoje a noite dessa raiz da Umbanda que ela vai procurar ela permeia essa terra ela busca realmente a sua a nutrição como ela vai ser nos próximos anos como o senhor visualiza a Umbanda para os próximos anos os próximos passos da Umbanda como o senhor tem visualizado com a sua experiência com a sua prática como será a Umbanda daqui pra frente bem eu acho que a Umbanda vai crescer e vai crescer mesmo mas vai haver assim algumas modificações do termo o Exu faz isso o Exu faz aquilo entende as coisas são tudo que é mal o mal a culpa não é minha né é tudo terceirizado alguém me mandou um trabalho essa coisa vai desaparecer não tudo né mas a Umbanda vai ser uma coisa assim mais acredito uma coisa mais refinada mais rebuscada onde as pessoas porque entrar na Umbanda não é difícil o difícil é permanecer né então a pessoa para ser umbandista para ter o coração dele dedicado a Umbanda a um caminho ele tem que pensar assim tá eu sempre falo uma coisa ah essa é a tua missão as vezes as pessoas eu não tenho missão nenhuma eu nunca me apareceu nenhum anjo que disser seu caminho é esse ou qualquer coisa eu não tenho essas coisas tive muitos acontecimentos né com a vida espiritual mas nunca ah eu nasci pronto aquelas coisas todas né então a pessoa para ser umbandista conhecer alguma coisa ao menos é o meu pensamento eu tenho que ler de tudo que eu puder né porque cada religião tem lá sua forma né e nós não temos nada disso nós somos natureza por isso nós somos forte nós temos os cinco elementos água fogo ar terra e o espiritual né então nego não é qualquer bruxo aí que vem aí né chutando a porta do cara porque não é verdade e mesmo outra coisa acabou-se aquele negócio que umbandista era ignorante eram pessoas meio atrasadas né e só faziam o mal não é verdade não é verdade entende porque a disposição da pessoa o caráter dele é que faz a coisa andar bem ou mal né se eu tiver um caráter estragadão possivelmente foi estragar o meu trabalho né e as pessoas que me cercam também vão ficar sem uma orientação melhor né muito bem evandro pai adão o que o senhor nos coloca vem exatamente corroborando com o que alguns programas nós já viemos conversando a respeito disso que não há como se estar umbandista é necessário que se seja umbandista não é um estado de espírito que eu posso escolher bom hoje eu acordei umbandista e ao dormir talvez eu ainda seja umbandista ou não é uma opção de vida é uma opção de vida onde você vai estar voltado a caridade a palavra de alento você vai estar voltado a preservação do meio ambiente a preocupação com esse meio ambiente e os seres que nele habitam né você vai tomar conhecimento das suas responsabilidades nas coisas que acontecem na sua vida situações que ocorrem cotidianamente e vai saber como trabalhar com isso você não vai procurar eximir-se de culpa dizendo tem trabalho pronto pra mim isso foi mandado é culpa daquilo é a entidade que está me cobrando isso e aquilo não são situações que de uma forma ou de outra você acabou se colocando nela e há que arcar com essas responsabilidades a sua compreensão e reverter essa situação pelos seus méritos e muitas vezes nas suas colocações a respeito daqueles cinco elementos junto em contato com a natureza percebo que só há como estar equilibrado no momento que estamos com a tranquilidade proporcionada com a harmonia da natureza certamente muito bem pai Adão baseado nesses seus 40 anos de estrada se o senhor tivesse que dar um conselho pra quem quer entrar pra umbanda ou pra quem está umbandista e não é umbandista o que o senhor conseguiria nos brindar bem eu isso não é meu eu li não é uma pessoa que eu que quando a gente quiser conhecer a espiritualidade que a gente olhe para o mundo físico entende que a gente vai compreender que tanto lá como aqui tem os seus percalços eu eu aprendi algumas coisas porque eu sempre fui uma pessoa que tudo que acontecia de bom ou de ruim eu sempre tomava aquilo com exemplo né puxa isso é um caminho legal isso não é entende e eu sempre tive atento pra vida porque eu gosto muito de viver acho que quando a gente recebe a graça de viver a gente tem que aproveitar porque as coisas passam muito depressas então é melhor a gente adquirir conhecimento nesse período do que depois a gente ficar poxa vida se eu tivesse feito isso aquilo né então o que eu falo sempre é isso né vamos ficar atento pra vida vamos tentar nos melhorar com novas ideias com coisas que realmente venham somar em nossa vida né esses dias eu li um negócio que achei fantástico o sujeito reclamando que ele ele não mudava de ideia a ideia dele era aquela e ele não mudava aí um cara disse assim olha não é feio e nem ruim mudar de ideia o ruim é não ter ideia para mudar eu achei sensacional né então a vida é feita disso né negro é feita dessas coisas da facilidade né eu vejo pessoas assim arrogantes com páfia né tá guardando nada dentro dele porque ele é tão orgulhoso que ele não se permite que as pessoas vejam percebam que ele não é nada disso é então é isso que eu muito bem léo alguma consideração bom pai saúl eu tenho um texto aqui que vem a calhar que colabora exatamente com isso que o o tema do programa com o pai adão vem nos trazendo me permite ler esse texto perfeitamente vamos lá bom esse texto é um texto do Marcos Barbosa que é colaborador da fanpage umbandas fanpage para quem não sabe é uma página uma comunidade do facebook você está evoluindo junto com o crescimento da umbanda o mundo é mutável e a cada ano a sensação é que o tempo voa sem deixar rascos a globalização as tecnologias que aparecem e desaparecem em dias e para não ficarmos desatualizados faz-se necessário que tenhamos de nos manter conectados para não nos alienar este introito serve de analogia para que hoje está acontecendo com a umbanda e o movimento umbandista moderno está procurando neste novo século a busca por uma nova umbanda não significa em hipótese alguma deixar de lado toda a tradição existente na religião porém os tempos e as culturas evoluem e nós também precisamos pegar carona neste caminhar dizer que os guias não se adaptam a essas novas realidades e culturas é usar um dos piores subterfúgios para justificar o nosso orgulho e vaidade para algumas atitudes e não deixar nosso ego de lado até pouco tempo atrás considerando considerando que 20 anos é pouco tempo relatos diziam que se bebia por demais nos terreiros e que hoje esta realidade já vem mudando se bebe bem menos e alguns terreiros já usam bebidas já não usam bebidas alcoólicas pois principalmente para se adaptar às novas realidades jurídicas e sanitárias e ao olhar dos leigos não ficar a impressão de que na Umbanda estimula seu uso do álcool e do tabaco o uso do tabaco também vem diminuindo sensivelmente na mesma razão acima mencionada e já não se vê tanto graças a Deus oferendas que agriguem a cidade o meio ambiente e a higiene ainda assim a vaidade humana sempre encontra brechas injustificadas para usar roupas extravagantes colares em demasia brincos etc e tal sendo que não é necessário nada disso afinal a Umbanda é uma religião da caridade simples e veio para falar aos necessitados e humildes logo a par de satisfazer o próprio ego muitos jogam a responsabilidade nos guias pelos seus excessos hoje vivemos um movimento neo-umbandista uma procura para se achar o tom ideal sem fugir das características maiores da Umbanda mas adaptando-se aos novos tempos as novas realidades ecológica e politicamente corretas os alienados ficarão para trás infelizmente estarão sujeitos aos ditames dos novos tempos e da percepção geral dos novos modos e maneiras da busca mais saudável e de uma melhor qualidade de vida e tudo isso não combina com o álcool e o tabaco olhos dos leigos e dos inimigos que não sabendo das funções ritualísticas que tem o álcool e o tabaco na Umbanda são pródigos de levar ao conhecimento de todos na Umbanda se estimula a bebida e o tabaco por esse nobre motivo e para nós defendermos da ignorância e da maldade alheia que é Umbanda estão acontecendo adaptações com toda a certeza e os guias sabem e entendem perfeitamente tudo isso o problema maior são os seres humanos e o tamanho do nosso ego bom quero dizer aqui que com esse texto nos revela que a Umbanda vem evoluindo juntamente com o mundo com os costumes e as novas tecnologias um exemplo que podemos dar um exemplo prático que existe é que aqui em Caxias através da associação e do poder público nós temos o reino dos orixás que é um local destinado aos afro-humanistas para fazer suas oferendas é um lugar calmo tranquilo bonito e que tem uma paz incrível só quem já esteve nesse local sabe disso e outro exemplo seriam as práticas adotadas pela Casa Branca de Ogum Beira Mar e Cabocla Estrela do Mar no qual são chamados para atendimento em dia de sessão em primeiro lugar os idosos depois idosos deficientes mulheres grávidas e crianças de colo assim dessa forma estamos agindo de maneira sustentável sob o ponto de vista social ambiental elevando cada vez mais a nossa causa muito bem nós estamos conversando aqui com Baba Lorixá Adão de Xangô também dirigente espiritual da aldeia de Xangô juntamente com a sua dignidade esposa Lorixá Marisa de Iemanjá nós temos fazer um breve intervalo temos uma homenagem para o pai Adão depois na sequência um ponto de Xangô e também para Marisa um ponto de Iemanjá homenageado e o pai Adão ele não gosta de falar sobre isso mas esse mês ele está de aniversário mês de setembro se eu não estou enganado 75 janeirinhos 75 7, 5, 12 dentro do ano dia 23 agora 75 anos 75 anos que beleza depois nós temos que cantar parabéns aqui com o Cle Adão muito bem James os nossos patrocinadores e depois nós vamos colocar então as curimbas pai Saúl chegam uns pedidos de pontos também aproveitar o intervalo o Leonardo de Oxalá pede Iansan Cadê Ogum de Rita Ribeiro na versão Tecno e Gustavo de Ogum pede ponto de Ubirajara também nós já estamos online pai Saúl foi resolvido o nosso problema tecno estamos online estamos retransmitidos pela internet pelo site da Rádio Difusora que é www.radiodifusoracaxiense.com.br e estamos com o nosso e-mail também no ar e o MSN para quem quiser nos conectar nosso e-mail é vozdaumbanda arroba hotmail ponto com os patrocinadores móveis de face gaval elétrica mecânica brilho da lua transportes automecânica medeiros serra mar tecnologia em galvanoplastia ervanária são carlos que tem um novo horário de atendimento de segunda a sexta das nove às dezoito e trinta e no sábado das nove às quinze horas sem fechar ao meio dia a escola de teologia umbandista com a realização da associação de umbanda caxias e o apoio da confrubras ervanária tem um horário diferenciado diferenciado de segunda a sexta das nove da manhã às dezoito e trinta sem fechar o meio dia e no sábado das nove horas às quinze horas da tarde então nós vamos às solicitações no retorno você que está conectado aqui tanto via online como pelo rádio você liga para os telefones 3221-2658 e 3221-7653 aí você pode entrar direto aqui no ar conosco fazer as suas considerações suas perguntas e também online nós vamos depois falar da grande do grande evento que vai acontecer no dia 14 de novembro na SIC promovido pela associação de umbanda caxias mas depois nós vamos tratar desse assunto de forma bem municiosa para que os nossos caros ouvintes simpatizantes participem desse grande evento vamos então a um espaço comercial e você fique aí sintonizado não sai daí que hoje nós estamos aqui com uma ilustre presença pai Adão de Xangô retornaremos em breve perimã perimã oh perimã oh perimã oh perimã oh perimã oh perimã oh perimã 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 oh perimã perimã oh perimã oh perimã oh perimã oh perimã aireu aira firma ponto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos todos por embaixo, vamos todos a louvor, todo o povo de Aruanda, dono de um bando é Xangu. Tem lá, 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 tem lá. Aireuaira, firma ponto pra Xangu, meu soquinho bate em pau, mas senhor, o can bate o tambor. Perimão, 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 o pai sou, perimão, o pai sou, perimão, o pai sou, perimão, o pai sou. Perimão, perimão, o pai sou, perimão, o pai sou. E hoje tem festa no mar. E aí, manja, ela, ela é a rainha do mar. E aí, manja, ela, ela, ela é a rainha do mar. Tem pente, tem espelho, pra ela se enfeitar. Tem flores, tem perfume no fundo do mar. Tem flores, tem perfume no fundo do mar. Retira a jangada do mar, que hoje não pode pescar. Mãe d'água mandou avisar, que hoje tem festa no mar. E aí, manja, ela, ela é a rainha do mar. E aí, manja, ela, ela, ela é a rainha do mar. Tem pente, tem espelho, pra ela se enfeitar. Tem flores, tem perfume no fundo do mar. Tem flores, tem perfume no fundo do mar. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. Edmundo, velho Edmundo, Edmundo, velho Edmundo. Eu me chamo, o Birajara, meu pai Oxócio é guardião do outro mundo. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. Edmundo, velho Edmundo, Edmundo, velho Edmundo. Eu me chamo, o Birajara, meu pai Oxócio é guardião do outro mundo. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. O Birajara, quando chegou, não temeu, acabou com nenhum. Ciançã, cadê Ogum? Foi pro mar Ciançã, cadê Ogum? Foi pro mar Ciançã, cadê Ogum? Foi pro mar Oiá, 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 eee Oiá, 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 eee Oiá, 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 eee Oiá, 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 eee Oiá, 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 eee Oiá, 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 eee Olha uma tamba de Cacuruca, Juzinguê Iansan, cadê o bum? Foi pro mar, mas Iansan, cadê o bum? Foi pro mar, Iansan, cadê o bum? Foi pro mar, mas Iansan, cadê o bum? Foi pro mar, Iansan, cadê o bum? Foi pro mar, mas Iansan, cadê o bum? Foi pro mar, 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 Iansan, cadê o bum? Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Difusora, programa Vaz da Umbanda. Hoje a nossa entrevista é com o Babalorixá Adão de Xangô. Antes de continuarmos a nossa entrevista, tem um grande evento que vai acontecer agora no dia 14 de novembro, que é de praxe, pertence ao calendário anual da Associação de Humana Caxias. Peço gentilmente que o Evandro esmiu-se mais sobre esta programação imperdível. Com certeza, será um evento histórico, vamos chamar de histórico, porque é a décima edição do jantar de entrega dos troféus Compromisso pela União da Associação de Umbanda Caxias, que é o Afro-Umbandismo em Ação. Temos o apoio da Confurbras, realizará, se no dia 14 de novembro, uma janta na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias, um local de fácil acesso, central, todos praticamente em Caxias sabem como chegar até lá, com um cardápio especial e variado. A ideia do horário de início para o jantar é por volta das 20h30 da noite, principalmente porque estaremos com o horário de verão, então estaremos com o início do crepúsculo, enfim, encerrar-se da tarde. Creio que uma vista bastante interessante devido ao ponto onde estaremos. Quem desejar adquirir os ingressos, já pode entrar em contato com a Associação de Umbanda Caxias pelo telefone 3222-8163, no período da tarde durante a semana, das 13h30 às 18h. É importante ressaltar nesta atividade que vai acontecer para os nossos associados, filiados da Associação de Umbanda Caxias, que ele é um evento que tem já uma tradição. Nós contemplamos os babalorixás e alorixás caciques, diretores espirituais de Umbanda, com o objetivo de enaltecer o trabalho destes que são representantes tanto da Umbanda como das religiões de matrizes africana. E todos os eventos, e o pai Adão bem sabe, porque já foi várias vezes a esses eventos, ele tem uma participação pertinente, as pessoas vão, comparecem, porque é um momento em que nós vamos nos confraternizar entre irmãos e irmãs, pela luta, por aquilo que nós defendemos, que é a nossa religião. Então eu quero convidar a comunidade afro-humanista e simpatizantes para este evento que vai acontecer, o pai Adão Nassique, vai ser um evento diferenciado, na Câmara de Indústria e Comércio, todos os outros anos nós realizamos no CTG Negrim do Pastorei, do qual sempre foi muito bom, e sempre agradeço muito ao Tenente Martins, que é o patrão daquele CTG, que sempre nos recebeu muito bem. Mas este ano nós queremos fazer um diferente, algo inovar. Então na Câmara de Indústria e Comércio, no dia 14, véspera, de uma data que é emblemática para nós, dia nacional, da Umbanda no dia 15, então nada melhor do que comemorar no dia 14. Também tem a Semana da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, é o Dia de Zumbi dos Palmares. Então o mês de novembro, ele é um mês diferenciado também pelas várias representatividades e símbolos históricos. E o nosso maior no momento é o Dia Nacional da Umbanda, que nós começamos no município de Caxias do Sul, conseguindo pela Câmara, e agora a presidenta Dilma conseguiu fazer com que esta data ficasse oficial. É Dia Nacional da Umbanda. Ela assinou o Dia Nacional da Umbanda, onde a Associação de Umbanda da Caxias tem uma participação expressiva nessa conquista através dos projetos enviados aos deputados, inclusive foi enviado ao então deputado federal Pepe Vargas, antes também ao senador Paulo Paim. Desde 2002, nós estamos militando para conseguir que esta data entrasse em vigor. agora, a presidenta Dilma fez, assinou, então nós estamos com o dia oficial, dia 15 de novembro de Adão Banda. Então, no dia 14 de novembro, estaremos reunidos num jantar de confraternização e aonde vamos homenagear lideranças de Caxias do Sul, autoridades religiosas, também autoridades políticas e civis, que por algum motivo expressaram um serviço à causa. Então, é importante, o pai Adão já está sendo convidado, a mãe Marisa, para esta data, no dia 14, juntamente com sua corrente, seus filhos da aldeia de Xangô. Algo mais? Sim. Me referi ao evento como histórico, porque para uma religião que diuturnamente trava uma luta ferrenha para manter-se e ser aceita, fazer o primeiro evento deve ter sido bastante custoso, bastante difícil. Mas, insistir e estender ao décimo evento é sinal de que se tem garra para continuar. muito bem. Estamos direto aqui dos estúdios, você é o nosso convidado, nossa convidada, participar através do telefone 321-2658, 3221-7653, e o e-mail vozdaumbanda arroba hotmail ponto com. Vamos repetir, porque vozdaumbanda arroba hotmail ponto com. Bom, eu quero saudar também o Maurício de Ogum, porque eu tenho acompanhado pelo YouTube as reprises do programa, e fico impressionado. Então, o Maurício é umbandeiros, umbandeiros, rádio, umbandeiros. É o externo, fraterno abraço ao Maurício, porque é uma pessoa que vem construindo através desta nova leva, perdão, dos neo-umbandistas expressivos na cidade de Caixas do Sul, uma grande contribuição através do meio online, dos computadores, da internet, e eu tenho acompanhado os programas depois, eu com calma ouço, porque aqui a gente fica em ação, tu não percebe as gafes, as falhas, as coisas bonitas que são às vezes pontuadas e tu não percebe, então no programa online, tu acabas revendo tudo isso com muita beleza, e fico muito feliz pelo trabalho do Maurício de Ogum, do qual conheces, né? Maurício de Ogum? Sim, claro, sim, perfeito, muito bem, perguntas ao Pai Adão, porque ele está, aqui o Pai Adão está demorecido, ninguém pergunta nada, ninguém, não é Pai Adão, temos que aproveitar o conhecimento do Pai Adão. só aproveitando esse comentário feito a respeito do Maurício de Ogum, é bom deixar claro para o nosso ouvinte o endereço do YouTube no qual estão colocadas essas gravações do programa, é no www.youtube.com barra umbandeiros repetindo então é www.youtube.com barra umbandeiros muito bem esses programas são reprisados vale a pena ouvi-los aqueles que não puderam ouvir na noite do domingo e os que ouviram e querem mais uma vez rever reouvir participe através do YouTube Pai Adão gostaria de fazer uma pergunta aproveitando o texto do Leonardo que o senhor pudesse elucidar para nós ou para os leigos que nos ouvem sobre o uso do álcool e do tabaco para eles entenderem para que servem esses elementos na nossa religião porque tem muitas das igrejas eletrônicas que precisam da doação em dinheiro para proferir um milagre então se o senhor puder nos elucidar por gentileza bem eu penso assim que o álcool como o tabaco se ele não for uma coisa assim vai lá bebe fuma tudo bem porque o álcool também contribui para o nosso cérebro entende sendo em pequenas doses porque ele ele desinibe a pessoa aquela inibição que o sujeito traz consigo ele ele abre os portais entende então o cara não precisa beber é uma coisa assim é uma cerimônia quando eu vou beber alguma coisa trabalhando principalmente com Exu então eu acho que tudo que tem um limite precisa haver uma consciência quando se vai fazer abrir um terreiro eu tenho que ter um esquema um padrão para trabalhar então aqui não se bebe não se fuma demais só quando faço gira de jugo lá em casa uma cervejinha ali né um charutinho e pronto né não precisa essa aberração aí né mas isso é problema de quem faz né eu sempre penso assim ó eu não sou crítico de nada eu sou um aprendiz né então eu considero assim ó quando nós nascemos nós somos alunos aí entramos conhecemos a nossa vida vamos melhorando vamos aí entramos na banda como alunos quando a gente tá pronto que vamos trabalhar aí nós somos operários né então é uma coisa assim que a gente tem que ter consciência porque nós não somos muita coisa entende nós não podemos nem sentir tudo que a terra nos dá entende então nós não estamos aí com essa bola toda né então nesse aspecto a gente tem que estar sempre atento quando eu falo não ouço quando eu ouço não falo né porque são duas coisas então pra mim sempre eu estou um dia às vezes eu me apontando pra vir aqui né me preparando pra isso eu fazia muito tempo não vinha no programa então sabe como é que é muda as coisas né aí eu pensei meu Deus onde é que eu vou arrumar né aí de repente do nada eu digo poxa mas eu podia falar sobre tal coisa entende então eu sempre acho que a gente tem que estar preparado não muito eu não tenho todo esse preparo né cara mas pra o gasto eu tenho entende então isso aí é uma coisa eu faz 40 anos que trabalho que leio tudo bem eu gosto quem não gosta não gosta né tem pessoas que o guia diz tudo pra ele eu não né então ele me dá uma mãozinha né cara então então eu acho assim ó não é uma coisa de ser humilho de coitadinho não não eu não sou eu sou um cidadão respeito quero respeito essas coisas todas né mas não sou essa humildade toda que muita gente quer falar ai como ele é humilde né cara o sujeito fica pensando que lá em cima Jesus Cristo tem um caderninho e diz ó marca lá o Adão hoje fez uma obra de caridade né cara eu tô negociando com Deus eu acho que a minha vida eu tenho que viver como um ser humano eu tenho que ter alegria eu tenho que ter amor eu tenho que ter um bom descanso né e interesse pelas coisas que que a Umbanda é prega né então pra mim a vida é viver bem né eu não tenho que tá inimigo daqui inimigo de lá não tá então eu acho que eu quero é viver bem né eu quero é facilitar a vida pra mim eu acho que isso é uma coisa pra mim que é uma coisa boa pai Adão eu quero só antes fazer uma pergunta que depois eu oportunizo também o Ivan que ele quer fazer uma pergunta no primeiro momento ela pode parecer até um tanto capciosa mas não é em razão da sua experiência e eu acho importante já lhe fiz essa pergunta no ar e agora com 40 anos de experiência eu não tenho 40 anos de experiência quero ter se o senhor fosse em razão da sua caminhada escolher hoje tem que ser é difícil eu sei que até entre Umbanda e Batuque pra começar recomeçar se tivesse que escolher uma não pode ter não pode ter duas que nós já temos se fosse escolher uma qual o senhor escolheria ah rapaz aí é muito difícil com certeza eu acho assim muito difícil porque a Umbanda é trata as pessoas de uma forma os problemas é seria assim como um remédio mas não com essa potência toda né e o Batuque é o antibiótico né então eu não me vejo assim eu francamente ia ser difícil né porque é uma coisa que já está dentro da gente né aí normalmente nós temos alguns orixás que a gente trabalha mais do que outros né a cura abertura de caminho todas essas coisas então eu não saberia qual eu iria escolher né então é bem difícil para mim então significa que não excluiria nenhuma não ficava com as duas com as duas é perfeito também acho difícil muito para quem convive com ambas optar é é porque a gente ouve assim é mas é que o Batuque primeira crítica que vem né essa questão do ritual nós chamamos do sacrifício né ah porque tem que cortar isso é algo que não é legal é o que dizem mas a Umbanda a Umbanda ela é tão fraquinha duas coisas erradas né acho que é um complemento depois eu acho assim que o Batuque ele ele é mais aberto então o Batuque não ficou para qualquer um é é uma coisa assim é bem de mais responsabilidade porque tu lida com a vida né e com todo respeito a Umbanda é um ritual mais leve né agora quando chega uma pessoa num terreiro que ó teu problema não é tão fácil não me leva a mal mas vamos ter que pegar os talhedos aí né é é isso aí né vamos pro cruzeiro vamos pro mato sei lá o que vamos lá cara não tem que eu acho o seguinte se é esses tempos uma uma moça que lá em casa tinha que fazer um trabalho ah não mas com ave não ah tudo bem é tu que escolhe tu escolhe entre tu ou galo já que tu optou pelo galo deixar o galo vivo tu vai procurar quem te ajude porque eu não vou te enganar né quer fazer faz então essa é a minha maneira de compreender eu tive muita dificuldade no começo pra fazer o sacrifício essas coisas né porque eu entendia que aquilo era muito forte porque eu vim do kardec do espiritismo né então lá eu fui condicionado lá o cara não pode nem pensar mal eu quero pensar mal eu quero mais a minha liberdade eu quero dizer o que eu penso né sem ofender claro né às vezes ofendendo então pra mim o maior prêmio da vida é a liberdade né por isso eu já não já não fiquei numa religião cheia de karma disso e daquilo entende que só escraviza a pessoa né o cara é é um é um é um saco de erros é parece aqueles bonecos lá do do nordeste boneco de olinda boneco de olinda então o cara chega cheio de empáfia não cara o negócio não é não é assim ao menos é o que eu penso né tu pode fazer o trabalho o que quiser porque tem gente que confunde seriedade com cara feia né sem dúvida cara tem uma cara poxa esse cara é um cara sério não paga as contas nisso e aquilo né e é um cara sério né eu sou moleque então porque seriedade tá dentro de mim aquilo que eu faço entende é com seriedade eu e a Marisa quando fizemos trabalho a gente já vai se preparando pra aquele momento isso não quer dizer que eu e ela somos os professores as coisas cada um escolhe cada um tem um jeito de trabalhar cada um tem um tipo de mediunidade né cara então eu acho assim eu acho que a liberdade né porque se eu tenho um caráter eu nunca ultrapassei limites na minha vida entende eu fui viajante representante comercial viajei muito entende mas dentro de uma empresa quando eu ia trabalhar eu era um vendedor entende então quando eu era de noite eu ia numa janta lá no então o cara tomava até uns vinhos né cara mas é isso aí que pra mim é liberdade desde que eu não ultrapasse limites né até porque todos nós somos seres humanos não é não é como cobrar-se uma postura santa santa beatificada e algo mais além disso pra pessoas que tem seus momentos de angústia de raiva e precisa extravasar com alguma coisa há aquele momento que quer celebrar que quer festejar e acaba tomando um pouquinho mais de álcool cerveja ou vinho ou alguma coisa assim mas nada disso nos transforma em monstros que devem ser incinerados muito bem nós estamos nós vamos para um breve espaço comercial depois o James quer fazer uma colocação pai Adão depois nós vamos nos dirigir quase para o encerramento só uma perguntinha pai Adão aonde localiza-se a aldeia de Xangô a quem quiser se for próximo da sua residência a gente desce pela tronca até um aonde é a frente do reino ali agora é não sei o que Lux mas chegou na sinaleira subiu a tronca chegou na sinaleira depois da marmoraria Patin entrou à esquerda ela desconde o tamanho entrou desconde o tamanho entra até quase o final dela tem uma igreja que é lá a senhora do guarda-luna que fica à esquerda quem reside próximo próxima igreja nossa senhora de Guadalupe passou a igreja entrou à esquerda uns 60 metros à direita 784 e quem quiser o telefone é 3226 2153 3226 2153 entra direto com a aldeia de Xangô muito bem depois o James vai fazer as suas colocações nós vamos colocar uma curimba e uma prece e retornaremos já você fique aí não saia ouvindo o programa Voz da Umbanda sintonizado no dial 1250 salve as quatro coroas salve as quatro coroas de Exu das sete encruzilhadas da lira salve a minha coroa de carnaval salve salve a minha coroa de paia de cana salve a coroa de rei do jogo salve a coroa da lira salve as quatro coroas do velho salve 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 o doutor salve salve a coroa de carnaval salve 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 Hoje o sete está de na paz, esse sete é demais Carnaval, o dobro, o garacu, a gente com a gente E todos os caminhos, com a gente com a gente E os caminhos, que caem com a gente Coroa vem Carnaval, ele vem A coroa do jogo, ele vem A coroa da lida, ele vem E da palha de cana, ele vem O sete não é bacana, não pede nem cana, não pede lá praia Subindo que outros passam O que o sete está de na paz, esse sete é demais Carnaval, o dobro, o garacu, a gente com a gente E todos os caminhos, que caem com a gente E os caminhos, que caem com a gente Coroa de Carnaval, ele vem A coroa do jogo, ele vem A coroa da lida, ele vem E da palha de cana, também O sete cruzão é bacana, não pede nem cana, não pede nem cana Não pede nem cana, não pede nem praia Subindo que outros passam O que o sete está de na paz, esse sete é demais Carnaval, o dobro, o garacu, a gente com a gente Prece a Xangor Senhor das pedreiras Pai justiceiro e dos encastos Protetor da fé e da harmonia Caô, cabecilho do trovão Caô, cabecilho da justiça Caô, cabecilho, meu pai Xangor Morador no alto da pedreira Dono de nossos destinos Livrai-nos de todos os males De todos os inimigos visíveis e invisíveis Hoje e sempre Caô, meu pai Morador no alto da pedreira Estamos de volta aqui com a entrevista Hoje na rádio Pai Adão de Xangor Responsável pela aldeia de Xangor Lembrando então, caro ouvinte Você é o nosso convidado No dia 14 de novembro Véspera do dia nacional da Umbanda Já reconhecido pela presidenta Dilma Dia oficial da nossa Sagrada Umbanda Nós vamos realizar um grande evento Na Câmara de Indústria e Comércio Na SIC E você é o nosso convidado Onde vamos fazer homenagens Às autoridades religiosas, políticas e civis É um momento de júbilo para nós Da Associação de Umbanda Caxias Onde vamos poder homenagear Estas pessoas Que lutam tanto pela causa afro-umbandista Aqui de Caxias do Sul e região Certeza haverá convidados de fora também Mas você é o nosso convidado O pai Adão aqui A mãe Marisa já registraram a sua presença Neste grande evento que vai acontecer No dia 14, num sábado Numa quarta-feira Melhor ainda, numa quarta-feira Véspera de feriado Feriadão Emenda tudo Porque aqueles que querem viajar Podem ir na quinta-feira Então, de manhã Mas é imperdível Porque na quarta se trabalha normal Então, e tem que jantar Então vão, depois do trabalho Na SIC Câmara de Indústria e Comércio Nosso tempo está quase esgotado Mas o James tem ainda mais uma colocação Para a participação importante do pai Adão Antes de encerrarmos o programa de hoje Pai Adão Está circulando pela internet Um link do pastor Alves Ele é um pastor que Ele criou na igreja dele Nas sextas-feiras As quebras das linhas do mal E ele considera que a Umbanda Tem sete linhas do mal Como o senhor é um filho de Xangô Eu vou ler só a sua Para não nos estendermos muito E eu gostaria da sua opinião Nesses 40 anos Se isso se refletiu na sua vida Como ele nos fala aqui Ele diz o seguinte Que Xangô é o orixada Entre aspas Injustiça Comanda pedreiras Montanhas e cachoeiras Sua cor é marrom Seus trabalhos são feitos Com cerveja preta Pinga, charutos Vela marrom E farofas Dependendo da situação Este encosto É chefe dos pretos velhos Baianos, boiadeiros E atua geralmente Causando vícios de bebidas E drogas A pessoa que tem esse tipo de encosto Geralmente é valente Não tem umidade E não aceita levar desaforo para casa Pai Adão Sua opinião Por favor Olha cara Eu Isso é mesmo que Isso é uma coisa assim De um idiota Né Porque o cara nem sabe O que está falando Eu sou filho de Xangô Alguma coisa ele falou Entende O Xangô trabalha contra as injustiças Entende Então Disso aí O Panaca lá Acertou Né Porque Não tem cabimento Eu Tempo que eu Frequento e trabalho Quanta gente Já foi ajudada No meu terreiro Em todos os terreiros Por aí Né Então Isso aí Não adianta Desmalhar Isso aí É para Iludir Alguns Servos Desde lá Então Quanta cura É feita Dentro de um terreiro Ainda passou ontem Na televisão O Candomblé Os trabalhos De De cura Né Puxa vida Rapaz Nós Ajudamos Pessoas E não Tomamos O dinheiro De ninguém Nós não temos Dois Três Apartamentos Aquele cara lá Do Do Que é um pastor Que comprou Duas fazendas Do Mato Grosso Com Cinquenta e seis Milhões Eu não tenho isso Cara Né Jogo na Mega Sone No Mega Sone E nunca sai Aí Cara Aí tu fica Pensando assim E eu fico Eu fico É distarecer A cabeça De determinadas Pessoas Cara Não tem miolo Porque ouviram Tudo aquilo E dali Uns que estavam Lá Naquela Entrega Toda Né Tu já pensou Se fosse Um Um bandista Né Um pai de santo Mãe de santo Aí É Como Né Eu já estava Muito longe Então Eu não sei Como é que Esses caras Usam isso Ele podia usar Uma coisa mais Inteligente Né Falar Do trabalho Dele Né Mas sem agredir Os outros Né É uma atitude Anticristã É uma pena Né Nós ouvirmos Esse tipo De relato Num meio Tão difundido Quanto é A internet Sem cabimento Sem fundamentação Alguma E eu tenho certeza Que o senhor Nos seus 40 anos De atividades Dentro da Umbanda Quantas Quantas milhares De pessoas Já passaram Para a sua casa Que já se serviram Dos auxílios Da caridade Que a Umbanda Presta Isso ele não Lembrou de expressar Na internet É Tu sabe Que tem gente Que Que frequenta Terreiro Que é Das igrejas Dele Um dia Até minha Minha esposa Disse para uma mulher Ah eu fui lá O pastor Minha mulher Disse assim Escuta O que que tu vai fazer aqui Tá Por que Por que que tu Procura Ah porque eu já fui Um bandista Não sei o que Né Aí A mulher disse Não Vai lá E pede Para o teu pastor Não vem aqui Charopiar Porque Não dá certo Né Então eu acho Sim O nosso objetivo É o nosso objetivo Não é A palavra De um Ou de outro Que vai Demover A minha ideia E todas as coisas Que eu penso Né Porque já vou fazer 75 anos Né bicho Quero viver Mais uns 25 Só por baixo É É isso aí Ah De se aposentar Claro É Então Eu acho Que nós temos Que ser Isso aqui Ó A nossa Religião É essa A nossa Crença É essa Tem Exu fazendo Grandes Curas Com Pagira Né Depende Até do próprio Médium Da frequência Que ele Trabalha Mentalmente Né E tudo isso Porque Ah Porque eu recebo Espíritos De luz Né Que luz Vagalume Também tem luz Né Cara Então É Não é assim Né O sujeito Faz lá Umas coisas Eu prefiro Um caboclo Bom Legal Trabalhador Preto Velho Preta Né O Exu Né Quando a gente Vai trabalhar Com ele A gente vai Com a mente Preparada Pra isso Né Então Cara Essas coisas Que essa gente Faz aí É uma pantomina Porque Ó Jesus Tá presente Mas Para cara Será que eu sou Tão estúpido Assim Jesus Tem mais o que fazer Eu acho Né Deus É fiel Essas coisas Todas Né Eu vi Esse tempo Num carro De um De um O Jesus É fiel O cara Botou O Exu Também é fiel Né Uma coisa Assim É O Exu Também é fiel Entende Então Isso aí É um pobre Coitado E coitado Das pessoas Que votam Nele Muito bem Estamos Chegando ao final De mais um encontro Que é sempre Uma satisfação Estar aqui Nos estúdios Da Rádio Difusora Com o programa Voz da Umbanda Hoje com a ilustre Presença Do Babalon Adão Xangô Sua digníssima Esposa Marisa De Iemanjá Nós vamos Para as considerações Finais Depois eu faço O encerramento Agradecendo Mais uma vez Ao Pai Adão Dianes Diogun Eu quero deixar Meu boa noite A todos Os colegas Da mesa Pai Saúl Pai Adão Eu tinha Grande curiosidade Para lhe conhecer Foi um prazer Poder estar aqui Com o senhor Hoje Obrigado E vou externar Um novo convite Para o senhor Retornar à rádio E nos brindar Com mais conhecimento Porque numa hora e meia A gente não consegue Nem começar A conversar Foi um prazer Poder tê-lo aqui Com a gente Quero agradecer A nossa técnica Também Deixar nosso saravá A todos Que estavam nos ouvindo E desejar Uma boa semana A todos Muito obrigado Obrigado Bom Inicialmente Pai Adão Eu vou reforçar O convite do Dianes Para que o senhor Retorne Porque há muito Além que a tecermos Versarmos A respeito Desses assuntos Que começamos A discorrer hoje E uma hora e meia Realmente é muito Pouco tempo Para se fazer Um bom debate Nossa Há muito Que se absorver Desse homem Prazer imenso Conhecê-lo Pessoalmente Porque o ícone Já havíamos conhecido Por meio Por meio do Pai Saúl Gostaria de desejar A todos os ouvintes Que nos acompanharam Uma excelente Semana de trabalho Talvez mais curta Até quarta-feira Para alguns Mais extensa a outros Agradecer Agradecer o apoio Do nosso pessoal Na técnica A Melissa De Oxum E a Liamara De Yansa E Externar a todos Meu costumeiro Forte abraço E muito Axé Muito obrigado Léo De Oxalá Bom Quero agradecer Pela Pela oportunidade De poder Compor a mesa E pelos Belos Ensinamentos Do Pai Adão Aqui Que nessa noite Aqui Nos Nos brindou Com conhecimentos De uma Vida inteira Vida em 40 anos Olha que são Eu posso dizer Que são raras As pessoas Que tem Todo esse tempo De religião Desejo a todos Uma boa noite Uma boa semana Obrigado Gustavo de Ogum Quero Também agradecer O Pai Saúl Pelo convite Por poder estar Compondo aqui a mesa Agradecer Aos colegas O Djamis de Ogum O Ivano de Oxalá O Léo de Oxalá A Dona Marisa A mãe Marisa Que está aqui presente Também E em especial Hoje Também Ao Pai Adão Por ter Lhe conhecido Pessoalmente Já conhecia As suas histórias O seu conhecimento A sua passagem E hoje Estou muito feliz De poder Ter estado aqui Na sua presença Deixo o meu abraço A todos Deixo o meu axé Meu saravá A todos os nossos ouvintes Muito obrigado Gustavo Pai Adão As suas considerações finais Bem Eu acho Que a gente Tem que fazer As coisas Boas Da vida Da vida Que faça Bem aos outros E a nós Também E agradeço Os ouvintes E tinha uma coisa Que eu sempre Dizia Quando Terminava o programa Um beijo No coração No coração De todos vocês Boa noite Muito obrigado Ao Pai Adão Agradeço Cabe lembrar Que essa é uma Percepção minha De muitas pessoas Aqui de Caxias do Sul O Pai Adão É uma referência Uma referência Do Xalu Enquanto Baba Alorixá Enquanto Diretor espiritual Cacique de Umbanda Pela aldeia de Xangô Com a sua família religiosa E a Alorixá Marisa De Iemanjá Toda uma trajetória É Dissestes bem Como ícone O Evandro colocou Representa uma das Maiores autoridades religiosas Aqui em Caxias do Sul Ficamos felizes E eu vou encerrar O programa Renovando Os meus cumprimentos Aos caros ouvintes Aos da mesa Que já se Manifestaram Externo Um forte abraço Um beijo A minha esposa E a Alorixá Tânia de Iemanjá Agradeço A equipe técnica Que está aqui Representado Pela Iediançã Pelo trabalho Pela eficiência Também Ao André Luiz A Melissa Que está ali de Oxum Ao Victor E eu quero encerrar O programa Com um parabéns Um parabéns a você O Pai Adão Vai estar de aniversário Dia 23 E a Umbanda Está feliz Por isso O Batuque Os Orixás 75 aninhos Então vamos juntos Cantar Para o Pai Adão Para encerrar o programa Com chave de ouro Parabéns a você Só um momentinho Para ser uma equipe técnica Vamos cantar Convidamos Que o Pai Xangô Nos abençoe Nos ilumine E essa fortaleza toda Então vamos cantar Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns então Pai Adão E nós encerramos O nosso encontro de hoje Com chave de ouro Lembrando que domingo que vem Estaremos de volta Às 20h20 Até às 21h50 Com o programa Voz da Umbanda Um bom início de semana A todos e a todas E até a semana que vem Boa noite Senhora dos brancos maridos Senhora dos negros Oxum Senhora de tantos altares Senhora do leito dos rios Descendo pelas cachoeiras Teu canto é sereno demais Me deixa entrar no teu bem Banhar-me nas águas da paz Bela Oxum Tô-xu 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 Mãe Tô-xu Senhora Abre os olhos Tátua Tô-xu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto